Gagá! 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 Gagá, meu Deus! Gagá! Gagá, come o Brasil, Gagá! Come o Brasil, Gagá! Ela com o laptop dela, eu sabia! Oh, meu Deus! Brasil, é Brasil, é Brasil, Gagá! Brasil, é Brasil! Oh, meu Deus! Gagá, meu Deus! Gagá, meu Deus! Gagá, meu Deus! Gagá, meu Deus! Ela errou! Ela errou! Ela errou, Gagá! Ela errou, Gagá, botou a música errada! Bora, mulher! Até ela riu das palhaçadas! Bora, Kinga! Fale logo, mulher! Quer cantar de novo, mulher? Tá, vai fazendo escondidas! Tá vendo, gente? Já caguei a alegria! Gagá, meu Deus! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! O Brasil é a gaga, meu Deus! Eu te amo! Eu te amo bem! Eu te amo! Brasil, Miss Gagá! Qual é? Gente do Brasil, Gaga. Rock in Rio! Gente, 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 vamos lá, só um segundo. DJ. DJ Gaga! DJ Gaga! Wow! Agora tá super drive certo! Eu em casa tentando formatar o computador. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh! Eeeeeee! Yes! Oh, que foda! É um álbum de rock, mulher! Uh! 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 Wow! Uh! Uh! Rainha! Brasil! Bora! Brasil! Gaga! Gaga! Vitoplé! Vitoplé, Brasil! Gaga! 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 Moçá! Gaga! 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 Agora você tem que esperar. Bala de um gão se aloca esse álbum, mulher! Meu Deus do céu! Gaga, chame-te o Brasil! Come-te o Brasil, Gaga! Show-home Brasil! Romor, Romor!